Tá valendo hein? Salve galera que curte o canal Game em Casa, beleza? Aqui quem fará é o Bruno mais uma vez dando continuidade ao Gameplay Dino Crisis 2. E é o seguinte ó, não vou falar muita coisa, vou playar, então vamos se ligar, senta aí, aumenta o volume e bora derrubar uns dinos. Galera, tem Dino que dá voadora velho, se é louco tio, personagem, estamos ainda com o Dylan, dando continuidade, vamos ver o que temos nas mãos, opa, além da faca, opa, tá valendo hein, item, ó item, item nós temos a bateria, vamos dar uma checada na bateria, Ela é usada para dar início a instrumentos e equipamentos, valeu? Então vamos lá, tem bala velha aqui meu irmão, é bala? Então toma, então o que vai acontecer? Eu tenho que voltar lá para aquela parte do Bolt, onde está a Regina e a tal garota né, que conhece o Dylan, o nosso personagem. E pra variar, vai ter Dino aqui aí na sua casa, valeu? Corre! Eita peste, tô falando, o bagulho chega na voadora meu irmão! Toma, 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 toma! Ou! Voadora na cara não irmão! Toma! Mano, é tipo combo infinito né velho? Ah, a gente tem que ir lá atrás hein, tá vendo ali atrás ó, aquela espécie de instalação? Toma! Eu vou, eu vou tentar, eu vou tentar né, eu vou tentar. Tentar sobreviver né, que o negócio tá tenso aqui galera. Então é assim ó, acabou aquelas lagartixas, agora tem esse dinossauro que chega na voadora. E eu já vou tomar é claro, um item de recover. Recover? Hemos tati não. É, magic pack, tá, eu vou usar. Até que deu uma revigorada né, mas lembrando que a gente pode ficar sangrando. E, o dinossauro vem acabar com a nossa vida. Nossa, quase! Agora tem que voltar. Vamos lá hein. Véio! Esse dinossauro é chatão tio. Pula! Eu não vou nem gastar a bala porque, hum, não vai nem coçar né. Porque eu acho que tem outro por aí. Além desse, é dinossauro amigão. Vamos lá. Jungle part sul. Tem a lagartixa aqui, cara. Tá, vou tentar correr. Tentar tomar dano. Ô cara. Falou o botão aqui, hein. É por aqui. Eu nem sei onde eu tô. Deixa eu ver onde eu tô. Vamos acessar o mapa. É... Agora eu não lembro de onde eu vim. Mas... Eu não posso vacilar. Eu vou entrar aqui. Só pra saber qual é que é a caminhada que vai ser daqui pra frente, hein. Deixa eu ver aqui. Tá, já tem dinossauro chegando pra variar. Tá, já tem dinossauro chegando pra variar. Não. Militar. Jungle. Como é que tá a parte do bot, galera? Ah, tá aqui, ó. Patrol area. Meio. Bom. É... Eu vou voltar. Ó, já vem os tiozinhos da voadora ali. Eu vou seguir aqui. Eu tô ligado pra ver uma parte de dinossauro. Ou... Mano. O dinossauro é das cavernas, hein, velho. Das cavernas, hein. Caverninha. Das cavernas. Vamos se ligar, hein. Ó, ó. Lá vem, lá vem. Chatão. Ó, mano. Corre. Mano, ele me puxou, tio. Ah, peraí. Mano. Tá, isso eu não quis dizer nada. Quase levei uma nas costas, hein. Eu não lembro. Eu acho que é por aqui, hein. Tem mais referência aqui. Tá. É, eu não... Eu fiz besteira, galera. Eu vou ter que voltar. Deixa eu ver como é que eu tô. Tô bichado, hein. Vamos usar. Mais um S. S. Tá. Não. Eu vou ter que voltar. Naquela situação lá, hein. Mas eu deveria ter continuado e não quis. Vamos lá. Ó, lá vem. Passou. Toma. Toma. Tomei. Agora foi a minha vez de tomar. Pô, cara. Até que deu certo. Não é. Vocês vão acreditar, se eu disser que ainda estou me habituando com o controle, né. Ó, ó. Lá vem. Lá vem. Ainda bem que deu certo, né. Porque aqui acho que não vai dar, não. Ui. Ui. Tá. Vamos passar por aqui. É... A área sul que está... Envenenado. Sai. Tem mais. Com certeza vai ter. Ó. Ou. Ou. chatão, hein, tio. Com essas voadoras aí, mano. Meu. Respeita a polícia, compadre. Vai, deita, vacilão. Saco de vacilo. Vai fora, tio. Vai fora. Ele cospe e dá voador, hein. Vamos ver. Ó. Tá. Tá. Toma. Toma. Escapei. Opa. Opa. Aqui. É a... Torre da água. E eu juntei alguns pontinhos pra comprar algum... Um... Um material de recover, né. Vamos ver aqui o que temos. É... Shopping. Weapon. Eu tenho 18. Olha aí, cara. Solid Cannon. Não. Tá. Já volto pra cá. Vou comprar. Vou carregar. Por enquanto... Tudo ok, né. 16 mil. Não. Meu, eu não tô gastando... Estou gastando, mas... Não é tanto, né. Ô, o que que é aquilo ali? Vamos ver aqui. Hum... Deu card. Olha, eu vou juntar a grana aí pra pegar um... Né. Um colete aí, hein. Acho que na próxima já dá. Eu vou pegar aqui... Galera, o seguinte... O M eu tenho. Eu vou pegar o S. Sim. Sim. Hemostats tenho. Rescull Pack tem. Mais o Pack tem. Tá. Bora lá. Agora. Onde estava mesmo? Vamos ver aqui. Mapa. Tá. Vou vim daqui. Tá. Vamos ver se vai ter... Alguma surpresa. Passagem. Toma. Toma. O que é onde eu tô? Galera, acho que eu tô perdidaço, velho. Mas vamos que vamos. Essa aqui é a passagem onde tem o Mega Dinossauro lá, né. Vamos ver se eu passo sem tomar uma voadeira aqui, né. É. Tomei. Vai. Tomei. 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 Estou no Danger. Danger. Vamos se ligar, hein, galera. O bagulho tá louco. Tá, eu vou deixar assim, eu acho que vai dar bom aqui, eu acho, eu não entrei, meu Eu tô dando tiro no nada, eu não entrei naquela parte que tem a tal da máscara, a tradição das plantas estão envenenadas lá, eu não desci ali ainda, diz que precisa dar máscara e coisa e tal, mas vamos lá, parece que eu tinha acertado alguma coisa né, mas vou parar de vacilar e ver que o caminho certo, não tá dando certo aqui não, desse jeito não, aqui é aquela sala que eu fiquei preso, aparente não tem nada pra fazer, eu vou ter que entrar naquela porta dupla lá no fundo né, então eu tenho, vou vir pra cá, será que foi esse rolê todo que eu dei, é um monte, acho que eu tô perdidão, aqui tinha uns dinos né, é claro, 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 claro que vai ter né, tem dinossauro nesse jogo aqui hein velho, aqui tem uma sala de medicina, com save, meu, eu vou de item, vamos recuperar é claro, ó não tá, o negócio não tá muito bom não viu, vamos recuperar aqui, vamos ver o que que tá pegando, vou pegar mais uns recovers aqui, porque eu não sou besta, 800, tá, é só uma merreca, por enquanto eu vou, eu vou seguindo em frente, eu quero chegar, pessoal, até a parte do bot, mas aqui, ou, meu, aqui é o negócio da regina, tá vendo, meu, onde que é o esquema agora, tô perdido, meu, foi alguma, foi alguma porta, que eu deixei, que eu deixei, apesar, isso é que eu tenho aqui, eu tenho aqui, certo, encaminhado, é de brincadeira né velho, eu não sei onde eu to, Vamos ver aqui, mapa, eu tenho um save, ali está fechado. Ali parece um bote, então, mas onde está o bote, eu não sei se tem o desenho de um bote aqui, não, bom galera, vamos lá, dá-se um jeito, ó, começou, chatão tio, é o chatão da voadora, será que eu consigo pegar ali? Quase não dá tempo, né? Vai dar uma boa revigorada. E assim, qualquer coisa que encosta e tenha a unha afiada, vai zoar o bacana, por isso que eu vou guardar dinheiro para comprar aquele colete lá, hein galera? Vamos ver aqui, segue no rolê, desculpa hein, tosse em casa, valeu? Mano, acertei um e escapou o outro, não sei se tem algo, não tem nada significante não, apesar eu não entrei naquela porta, né, eu não entrei nesta porta, é galera, vamos lá. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar, porque já deu um rolê lascado aqui galera, eu não consegui chegar até a ligar a bateria, porém, não percam, está no próximo episódio de Dino Crisis 2, Bruno, canal Game em Casa, se despede, muito obrigado, ó, no próximo eu vou ligar a bateria, aqui e aí na sua casa, valeu, fui!